Quando eu te queria Por muito tempo eu sofri demais Comendo o pão que o diabo amassou Fui obrigado a dizer que gostava Se eu quisesse ter um amor Até que um dia apareceu alguém Alguém que me ama e me dá valor Alguém que vive só para mim Só para me dar carinho e calor Alguém que vive só para mim Só para me dar carinho e calor Você pra mim foi um pesadelo Que assustou-me para me acordar Eu agradeço que você me fez Para outra vez não te procurar Você agora vai ter que sofrer Vai ter que aprender Viver e amar Eu acho pouco em saber que você É só falta morrer De tanto chorar Eu acho pouco em saber que você É só falta morrer De tanto chorar Você pra mim foi um pesadelo Que assustou-me para me acordar Eu agradeço que você Eu agradeço que você me fez Para outra vez não te procurar Você agora vai ter que sofrer Vai ter que aprender Viver e amar Eu acho pouco em saber que você É só falta morrer De tanto chorar Eu acho pouco em saber que você É só falta morrer De tanto chorar Só falta morrer De tanto chorar Só falta morrer E não se esquecer Social Centro us